Você sabe que me deixa em transe quando chega devagar Me toca com carinho e me beija de um jeito que sei lá Sinto o corpo flutuar, minha pele arrepiar Eu gosto, eu quero, eu peço, mas é tudo lindo se é você quem faz Mas quem diria hoje assim, eu e você Se há um tempo atrás não tinha nada a ver Mas uma luz brilhou pra nós e nos guiou E aonde você vai eu também vou, meu amor Para, faz assim comigo não Me olhando assim eu tô na sua mão Para, senão eu vou enlouquecer Gamei, pirei, tô louco Faz assim comigo não Me olhando assim eu tô na sua mão Para, senão eu vou enlouquecer Gamei, pirei, tô louco por você Tô louco por você Você sabe que me deixa em transe quando chega devagar Me toca com carinho e me beija de um jeito que sei lá Sinto o corpo flutuar, minha pele arrepiar Eu gosto, eu quero, eu peço, mas é tudo lindo se é você quem faz Mas quem diria hoje assim, eu e você Se há um tempo atrás não tinha nada a ver Mas uma luz brilhou pra nós e nos guiou E aonde você vai eu também vou, meu amor Para, faz assim comigo não Me olhando assim eu tô na sua mão Para, senão eu vou enlouquecer Gamei, pirei, tô louco Para, faz assim comigo não Me olhando assim eu tô na sua mão Para, senão eu vou enlouquecer Gamei, pirei, tô louco por você 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 Tô louco por você Gamei, pirei, tô louco por você